E aí pessoas, essa é a semana de jogo grátis, que até tem muitos jogos grátis, muito, muito, muito. Como todo jogo grátis, o link tá na descrição e nos cards, e se você quiser ver mais jogos grátis, porque sempre trazemos jogos grátis, clica na playlist no canto direito superior pra você ver muitos jogos grátis. Este é Garrison Archangel, PAMIS me lembrou muito do jogo que eu joguei, nossa, joguei várias horas no Playstation 2, chamado Armored Core. Então, Armored Core é um jogo onde você pode construir o seu robô e levar ele pra batalha. E é exatamente isso que ele faz. Aqui, por exemplo, clicando no novo Mac, eu tenho vários tipos de arma que eu posso modificar. Essas aqui são as armas melee do braço esquerdo. Por exemplo, ah não, são arma do braço esquerdo, ponto. Só. Por exemplo, no braço esquerdo eu vou botar uma shotgun. Botei aqui a shotgun, tá vendo? Ok. No braço direito eu posso botar uma espada. Ó, louco. Ó, bonito, ó, grandona a espada. No ombro eu posso botar um disparo especial. Míssel. Um arco e míssel, um míssel rápido, um soldado, uma metralhadora de soldado. Metralhadora de soldado. Show, olha. Ó, louco. Here, here seria atrás, né, na parte de trás. Eu posso botar um propulsor. Sim. Uns pequenos mísseis, pequeno míssel. Nossa, tudo arma, né? Isso, também tem o arco e míssel, ó, grandão, ó. Nossa. Pesado. Olha só esse propulsorzão aqui, ó. Aham. Não, mas eu vou querer esse míssel aqui. E dentro, as partes internas também você pode mexer. Como expansão de munição, mais capacidade de buster ou reforçar a tua defesa. Vamos reforçar a defesa. Bora. Eu tô pegando bem aleatório assim mesmo, só pra testar, assim, né. E aí eu criei, né, posso dar um nome pro meu boneco? Não acho que não. Não, não pode. Eu posso modificar o tipo da cabeça. Aqui, ó, botei uma cabeça diferente. Uma mini cabeça. Isso. O tipo do torso também, deixa eu botar um torso aqui, ó, mais tosco. O tipo de braço. Igual. E claro, o tipo de perna. Tem bem menos opção do que o Namoré de Core, mas porém o jogo tá em construção ainda. É, vamos dar esse desconto, né. E é grátis, é grátis, né. Isso que importa. Cor, vamos botar uma cor aqui, uns vermelho aqui, um verde, perdão. Nossa, sensacional. Delícia. Estilo croma aqui. E no Enem, esse vai ser o Brazuca Copy. Pronto. Por quê? Porque é verde, eu pensei nisso. Por que pensou nisso? E posso até testar, mas testar. Pra quê? Funciona, com certeza. Ninguém precisa testar. Não precisa. Então vamos jogar uma partida muito rapidamente pra você ver como é que é a jogabilidade. Você pode jogar com seus amigos e é assim que a gente vai fazer essa partida agora. Vamos pegar um mapa aqui. Arena. É, pode ser. Tem dois só, né. É, só tem dois modos de jogo. Ele tá em construção ainda, então é bem ilimitado. Beleza, vamos lá. Continuar. E vamos apertar a Player 1 e Player 2. Muito bom. Eu vou pegar um aleatório mesmo. Eu vou pegar o Brazuca. A Pamis tá pegando do aleatório ali, assim, ó. Selecionando um. É só no aleatório. Nossa, ele tem um negócio. Dá pra jogar até quatro players, um contra o outro. Tudo na mesma tela, assim, dividindo em quatro partes. Esse é sensacional. Vou pegar esse maravilhoso aqui. Então show. Vamos ver como é que é. Bora, vamos se matar aí. Então vamos. Antes de se matar, vamos testar as armas aqui, tá? Tá, ok. Ó, eu pelo visto vou pegar na esquerda. É isso? Tanto faz. Às vezes a gente vai ser matado ali, né? Não, eu sou da esquerda, é isso. Ó, Pamis. O L1... Ah, desculpa aí. O L1, o R1, na verdade, é o braço da direita. Que no meu caso tem uma espada. Tem uma arma? Isso. O meu R1 é uma shotgun que eu botei antes. Ó. Sim. O R2... O R2 seria um poder da espada. Fica brilhando, mas eu não tenho. Você não tem nada. O L2, não sei. O quadrado... Nossa, mas disparei muito o míssil. O X, eu subo. Eu subo, eu subo. O X eu subo, ó. Sim, o X eu... A bolinha, a metralhadora frenética. E triângulo nada. Então, beleza. Bora pro combate? Bora. Então, bora. Nossa, o que que é isso? Gente do céu. X, 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 X. Triângulo. Bolinha. A metralhadora frenética. Aí. Nossa, o que que é isso? Bate, bate com a espada. O que que tá acontecendo? Eu não sei, não sei. Eu não sei. Eu só tô atirando. Ele é um jogo de combate, bem de lutinha mesmo. Olha só quanto brilho, cara. Nossa, é muito brilho. É brilha muito, brilha muito. Brilha muito no Corinthians. Olha só. Meme de antigamente. Meme da minha avó. Todo mundo conhece esse meme. Nossa, você me pegou ali? O que que aconteceu? Nossa, lancei míssel. Eu lancei míssel. Eu tô do que lado. Oh, metralhadora. Escopetada. E agora a espada. Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. Bate no lobo. Isso, cadê? Bate. Bate no lobo. Cadê o míssel? Cadê o míssel? Não tem míssel agora. Não tem míssel. Por que que eu fui tão pra alto? Time's up. Acabou o tempo, ninguém se destruiu. Parabéns. E o player 2 venceu. Você venceu ainda. Eu venci, porque eu tava com mais vida. Então tá, vamos tentar de novo aqui, porque eu ainda tô entendendo. É muito confusa, muito tiro. É muito complexo. Imagina com quatro pessoas. Nossa, isso aí dá ruim na mente. Na mente, entendi. Beleza, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E fogo, atira. Ó, metrador, 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 metrador. Nossa, fuzilei. Nossa senhora. Eu não sei o que acontece. Eu também não. A gente tá no alto agora. Ó, escopetada. Acabou. Eu tenho escopeta ainda? Eu nem sei como eu bato com a minha espada. Eu também não. Nem sei se eu tô te causando dano. Eu não sei também. Você tá ligado aquela estratégia de Street Fight? De apertar tudo que é botão? É isso que eu tô fazendo. Sim, é isso que a gente tá fazendo. A gente não sabe o que tá fazendo. Nossa, a Pumis me fuzila muito. Cara, eu tô apanhando muito. Tá, você vai apanhar agora. Nossa, eu morri. Não eu? Pô, mas a Pumis me massacrou, me judiou. Eu sou mestre, né? Duas partidas, a Pumis venceu as duas. Show. Que bom. Que beleza. Não gostou do jogo, né? Não gostei. Esse jogo é ruim. Esse jogo é ruim, né? Não baixem, mas se quiserem, vai tá na descrição e nos cards. Claro. Mas então é isso. Olha só. Já mostrei o jogo. Ele ainda tá em construção, como eu falei. Ele promete muito, né? Vai ter mais coisas, né? De ter mais mapas, de ter mais modos de jogo, mais equipamentos. Melhor time. Poder jogar online, o que por enquanto é só com up local, né? Sim. Ou contra o PC. Tipo, bem... É só pra testar, né? Isso, pra testar. Então se você quer conhecer o jogo, clica no link na descrição, você vai até a página do desenvolvedor, você vai poder ver os projetos, quando ele lançar a atualização e tudo mais. Vai que você tá assistindo esse vídeo daqui a uns dois anos e o jogo já tá pronto. Pois é. Né? Eu não sei, não sei. Quem sabe. Quem sabe. Se você tá assistindo esse vídeo, dê um like, se inscreva, quem sabe. Isso, se inscreva. Quem sabe eu mereço a inscrição de você. Veja nossos outros vídeos grátis e assim como outros jogos que tem aqui no canal. Comente um novo jogo grátis aí. Isso, isso é muito importante, né? Se você souber um jogo grátis, comentar pra gente poder acrescentar na nossa série. Mas então é isso. É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.